Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós iremos mostrar para vocês como fazer uma nota de transferência, uma nota de saída por transferência aqui no Get1. Ok? Vamos lá. Primeiro você precisa ter uma nota fiscal de entrada autorizada. Então eu já deixei preparado aqui uma nota fiscal de entrada, no qual ela está em digitação, mas no caso de vocês vai estar autorizada. Então é muito simples fazer a nota de transferência. Então vamos supor, você vai fazer uma nota de transferência para uma filial, para um armazém, você vem aqui em ações, dentro da nota fiscal de entrada autorizada, e vem e procura a opção de transferência. Clico, coloco o destinatário, então se o destinatário não estiver cadastrado, vai ter que cadastrar em clientes e fornecedores, aqui atrás. Nós estamos no vídeo falando somente sobre isso, vocês podem consultá-lo. Então eu vou colocar aqui uma entidade qualquer, e o modelo de nota fiscal. Então eu vou selecionar o modelo. Se vocês não sabem como criar esse modelo, o que é esse modelo, é o modelo onde você configura o sistema com ICSTs, informações complementares, alíquota de ICMS, os outros impostos não precisam. Então é o modelo onde vocês configuram o sistema. Mas se vocês não sabem como criar esse modelo, nós temos um vídeo falando somente sobre isso também. Então eu vou clicar aqui em gerar nota fiscal. Outro ponto, antes de gerar, nós temos uma configuração aqui, incluir impostos e outras despesas da nota fiscal de entrada. Então nesse caso, você tem a possibilidade de incluir IE, PI, PIS, COFINS, despesas, tudo da nota fiscal de entrada e da nota fiscal de transferência. Vocês têm essa possibilidade de escolha, incluir ou não. Então eu vou clicar aqui em gerar nota fiscal. A nota fiscal está gerando, está em processamento. Aqui embaixo está aguardando o retorno, ele já gerou para você. Então lembrando, aqui embaixo esses retornos recebidos, ele fica gerando a nota fiscal, os recursos do sistema, enquanto vocês podem fazer outras coisas no sistema. Vocês não ficam presos na tela de carregamento. Então ao finalizar a criação, ele termina de carregar e você consegue visualizar a nota por aqui. Ou você pode abrir aqui o processo e visualizar a nota por aqui. A nota de saída de transferência. E aí eu consigo vir aqui em visualizar. A nota fiscal está aqui. Vocês podem conferir os valores. Vocês conseguem exportar XML, editar a nota fiscal. E aí editando a nota fiscal, vocês podem alterar informações como valor de produto, que eu não aconselho porque o sistema já tem toda uma base de cálculo com base na entrada. Vocês podem colocar transportadora, placa do veículo. Vocês podem adicionar despesas, adicionar desconto, que não faz muito sentido nessa operação de transferência. Totais. Podem colocar condição de pagamento aqui, sem pagamento, que hoje em dia é obrigatório para a receita. E aqui tem uma série de configurações que o sistema permite você fazer. Tá. Cancelei e voltei na tela principal. Como que eu faço para transferir agora a nota fiscal para a receita? Eu clico em ações, autorizar, que vai direto para a receita. E pronto, a nota de transferência está autorizada. Ok. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.